Boa noite aí galera do canal povo de Deus, estamos aqui com essa máquina para mostrar a vocês aqui os detalhes dessa BMW, olha aqui essa roda gente, é coisa linda, olha os detalhes dessa máquina, aqui é um BMW X6, coisa linda, e é isso aí, é vídeos novos para o canal, você pode estar compartilhando nossos vídeos, dando seu like, isso aí é muito importante, o seu like, e estamos com esses novos vídeos aí, em breve vai ter sorteio também aqui no canal povo de Deus, e aí fica essa máquina aí para você estar vendo essa X6 aí para completar essa exposição aqui no canal povo de Deus, a todos vocês que estão chegando aí, deixa o seu like, compartilhe e visualize também o nosso Instagram, estamos no Facebook, e é isso aí gente, obrigado pela sua presença, aqui é os detalhes desse carro, é um carro muito sofisticado, coisa linda, olha essa roda gente, olha os detalhes dessa BMW, para quem entende de carro, mas que eu sabe que nós estamos falando aí de muitos cavalos de potência, e é isso aí ó, uma BMW top de linha, para fechar aí esse novo vídeo do canal povo de Deus, em breve estaremos com mais um canal para você, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos, dá uma olhada lá no Facebook, a Gisele do canal povo de Deus estará louvando, e nos novos para vocês, e vocês nos ajudem aí compartilhando, ajudando o nosso canal, que vai estar trazendo aí, mais vídeos para vocês, obrigado pela sua presença, e é isso aí, muito obrigado, deixe seu like, compartilhe os nossos vídeos, é só você digitar canal povo de Deus no YouTube, e você vai estar vendo aqui, os nossos vídeos, e é isso aí, muito obrigado pela sua presença, compartilhe nossos vídeos, e deixe o seu like, que é muito importante, valeu!